E aí galera, beleza? Sejam muitos bem-vindos na segunda parte daquela viagem que a gente estava fazendo de Uberlândia a Betim. Bom galera, se você não viu a primeira parte da 113 ficando pedindo guincho, mano, em estradas de terra. Ok, vamos lá. Se você está deixando aqui a descrição ou no card, mano, vai estar por aí. É só você acessar lá e ver, beleza? Depois de terminar esse vídeo, você pode entrar lá e ver. Vamos lá, vamos embora, vamos seguir em viagem. Levando essa carga de carvão aqui, a carretinha. Vale, galera. Vamos ver que isso pode ir. Pode, porque eu sou a lei, meu irmão. Vem bem que a polícia me escutou. Vamos descer aqui, sem freio. Só acelerando não, gente. Ah, não, velho. Eu vou frear, velho. Não vou frear não. Vou tomar muito do pará, velho, do futebol. Vamos escandar os nove eixos, pai, céu, louco. Poxa, vai embora. Ninguém segura aí, eu. Porque eu sou a lei e vai tombar. Vocês viram alguma coisa? Eu não vi nada, mano. Eu não vi nada. Não sei se ela que viu alguma coisa, mano. Se você está vendo o vídeo, não deixou o like. Eu estou vendo que você não deixou o like, que você não escreveu, nem deixou o sininho. Pode fazer isso agora, mano. Se você viu alguma coisa, eu discordo completamente. Ixi. 2% de dano na carga? Isso aí não é nada, mano. Isso aí não é nada. Aí. Só que não é essa, dois palitos, hein. Vamos embora, vamos embora, mano. Não tem conversa não, não tem chabu comigo aqui, não, mano. Tá ligado, tá ligado. Ah, não. Ah, não. Ah, não, guys. Ah, não, mano. Não faz isso, não. Tentei caminhão forte, olha a história. Porque o meu não é rio, né. Espinhosão bravo aqui na roda. Vamos ver, motoqueiro. E aí, agora vai. Tem que ter pelo menos um pouquinho de força pra empurrar, né. E tá foda, caralho. Agora, eu vou tentar, não prometo, não prometo, porque quem promete é político, e isso é uma coisa que eu odeio. O que é falado? Eu vou tentar, não prometo, não garanto, não garanto, que forma, vou gravar vídeo todo dia aqui, mano. Vê o que vocês acham. Vou tentar fazer essa coisa. Não sei se vou conseguir. É que eu vou tentar, eu vou. Uma hora que eu desanimar também, eu não vou fazer imagina, tô brincando. A polícia aqui tá sério aqui, garoto. Olha o Aleg, garoto. Segurando todo mundo aqui. Por que corrompia você tá andando? Tá na faixa esquerda, não tá andando? Vamos sair ali do poço. Minha que ele falou que a mortandela, maroto. Vou seguir aviais, não sei quantas a aulas são, e vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acho que a pista vai fechada aqui um pouco, não, não vai não. Olha, já tem outro dafe ali atrás, no trau de construção é isso? Tem esse trau de construção. Vamos garais, voamos meu irmão. Vou focar a marcha, só para ver o que acontece. É, começando a querer ter força. Descendo ali o irmãozão amarelo, é dobsconde esse aí mano. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos, cara, eu tô ficando entediado já. O cão não sobe a porra da ladeira. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Caralho do namorado, tô ficando entediado já que o cão não tá subindo, né namorado. Termina a porra da faixa, eu não quero mais subir, eu quero descer agora, já subi demais, namorado. Tudo aqui, maluco. E aí, a noite, mano. Tanto que vai a porra do farol, galera. Pô, se eu vou ligar o chinão. Nossa, agora sim, muito brabo, hein. Muito brabo agora. Glória a Deus Glória a Deus Não aguento mais se calcular De moral, quero descer agora Já subi muito Vamos voltar uma marcha Só apostar tranquilo Agora vamos dar gás Vamos dar gás, a hora é agora Plaquinha de 80 aqui já Vamos embora Xenosão estralando Foguinho do caminhão já está ligado Foguinho da carreira também É lá agora É o carteiro Caralho, é o carteiro Você é louco Olha caralho, olha o meu Anda caminhão Não, 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 não Anda, anda caminhão Anda, anda caminhão Anda, anda, anda Caralho, preciso trocar de caminhão Eu preciso trocar de caminhão Porque o meu não está prestando Vamos dar volta aqui no queijo Na rotatória Pegue a terceira saída O xenão Reflete até na placa Saia agora Ai, 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 ai Nossa, que susto Vamos embora Eles estão no 324 km de LED Logo logo, vamos lá Logo logo, assim Falando, não falando sério Porque está bem longe Belo Horizonte Cruzeiro da Fortaleira Cara, se essa aqui for a estrada de Diyama Eu vou parar por aqui Vou continuar só na próxima Ah não Bom galera Se você quiser ver eu subir nessa serra A gente se for a ver o próximo vídeo, beleza? Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para você ver as continuações dessa viagem Não se esqueça De deixar o joinha Valeu Tamo junto E é nóis E é nóis